Olá, muito boa tarde. Entre janeiro e julho, 978 pessoas morreram em acidentes de trânsito no Rio Grande do Sul. Segundo o DETRAN, 326 ocorrências foram registradas em rodovias estaduais e 286 em trechos federais. Acidentes e mortes. A BR-116 de Vacaria Jaguarão é a campeã em vítimas fatais nas rodovias gaúchas. Os dados do DETRAN registraram 53 mortes, de janeiro a julho deste ano. Na verdade, eu acho que as pessoas estão precisando mais dar valor à própria vida e à vida dos outros. Essa que é a grande verdade. Na situação atual do nosso país, as pessoas não estão nem aí para nada. Eu já socorri três acidentes aqui. O hotel funciona 24 horas, então você está a par disso. Hoje, eu liguei para a polícia rodoviária. Hoje, hoje de manhã eu liguei. Tinha uma pessoa caminhando pela pista de dentro, entendeu? E jogando objetos nos carros, dá para ver que era uma pessoa que estava fora de si. Tem uma atenção dobrada, né? Não pode ficar muito desatento aí, senão é bem complicado a BR. Além dos fatores comportamentais dos motoristas, o próprio conflito urbano, com grande movimentação de pedestres, veículos individuais, coletivos e de carga, é motivo para tantos acidentes nas estradas em geral. Entre as dez rodovias mais perigosas, com mais vítimas fatais neste levantamento, seis são BRs. Porém, considerando todas as 978 mortes registradas, o maior número está em rodovias estaduais. 326, ou 33%. Outros dados indicam que 33% dos acidentes com mortes ocorreram à noite, principalmente nos finais de semana. 80% dos óbitos foram de homens, na maior parte entre 25 e 29 anos. 21% das vítimas dirigiam motos e 34% automóveis. Os levantamentos servem de base para os planos de ação do Detran, que são pensados por rodovia. Passa pela educação, também pela saturação dos locais, com aqueles públicos específicos dos trabalhadores, das pessoas, dos pedestres que circulam por ali. Mas também ações de controle efetivo, da redução da velocidade, com controle de radares e atuação específica naqueles pontos saturados. O Detran começa a instalação de câmeras para filmar as aulas práticas de direção. Todos os carros usados para capacitar motoristas deverão ter o equipamento. A alteração atende a uma resolução do Departamento Nacional de Trânsito e começa a vigorar nas cidades da região metropolitana. O novo sistema chega a Porto Alegre em novembro. Todos os carros usados para capacitar motoristas deverão ter o equipamento. A câmera fica na lateral do veículo e permite gravar imagens do aprendiz e do instrutor. Já no tablet ficam informações como a hora de início da aula, a quilometragem percorrida e as falhas cometidas pelos alunos. Os dados vão ser usados pelo Detran para melhorar a qualidade do treinamento. Há aumento de controle, segurança do processo, a transparência, que para nós também é uma característica muito cara. Uma questão muito importante para nós também é que com a visualização dessas imagens, a gente vai poder fazer um acompanhamento pedagógico mais próximo das aulas e das provas. Os carros usados nas provas práticas terão quatro câmeras, duas externas e outras duas próximas ao meio fio e aos pedais, onde mais acontecem erros. As imagens também podem ser usadas nos recursos apresentados ao Detran. Segundo o departamento, os custos são de responsabilidade dos centros de formação de condutores e não deverão ser repassados aos alunos. O delegado Jorge Luiz Soares é o novo secretário adjunto de Segurança Pública do Rio Grande do Sul. O nome foi publicado esta manhã no Diário Oficial. O sistema prisional gaúcho vai ser ampliado para reduzir o déficit de quase 10 mil vagas no Estado. As novas medidas na área de segurança pública foram anunciadas pelo Palácio de Peratini. Após uma nova reunião com o Gabinete de Gestão e da Segurança, o governador José Ivo Sartori anunciou propostas para acelerar a ampliação de vagas no sistema prisional gaúcho. A primeira medida será decretar situação de emergência no setor. Com isso, o Estado pretende agilizar os trâmites administrativos para a construção e reforma de casas prisionais. A intenção que nós temos aqui é de criar 6 mil novas vagas prisionais, das quais metade delas, 50%, portanto, estão em construção. Já estão. Mas nós queremos nos adiantar daquilo que está sendo construído, já projetar para frente. E aquelas que estão sendo construídas terem, na verdade, mais agilidade. Outra ação anunciada é o envio de um projeto de lei em regime de urgência à Assembleia Legislativa para uma melhor gestão de imóveis do Estado. O objetivo é modernizar e qualificar a administração do patrimônio, com a redução de gastos e parcerias com a iniciativa privada. O Executivo também vai encaminhar um PL que possibilitará a permuta do prédio da Fundação para o desenvolvimento de recursos humanos, a FDRH, com a finalidade de gerar mil novas vagas para presos. É fazer um projeto que permite que isso se faça dentro de uma universalização desse processo, para que se possa permitir que no futuro, quando se faz uma negociação, se comunica na Assembleia Legislativa onde vai ser, qual é a destinação e todo o movimento que nós precisamos fazer. Existem hoje no Rio Grande do Sul cerca de 34 mil detentos, conforme dados da SUSEP. A capacidade do sistema, no entanto, é de 25 mil vagas. Em Porto Alegre, tarde de céu claro e algumas nuvens. Faz mínima de 11 e máxima de 21 graus. No Vale dos Sinos, predomínio de sol e pouca nebulosidade. Em Novo Hamburgo, máxima de 24 graus. No litoral norte, tempo nublado com algumas aberturas de sol. Em Tramandaí, máxima de 19 graus. A Expo Inter recebeu ontem mais de 7 mil agricultores familiares e um total de 31 mil e 500 visitantes. Desde o início da exposição, já ingressaram no Parque Assis Brasil 190 mil pessoas. A comercialização de animais já soma quase 8 milhões e meio de reais, com média em torno de 29 mil e 900 reais por cabeça. E a Lisele Félix, lá no Parque Assis Brasil, onde acontece a 33ª exposição de artesanato do Rio Grande do Sul. Como é que estão as vendas por aí, Lisele? Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos que acompanham o canal aberto. Tempo ensolarado aqui em Esteio. Chuva só se for de bons negócios. E é o que tu falou aí. Só se for lá no pavilhão do artesanato. Em quatro dias, eles já faturaram 423 mil reais. E a expectativa é de vender ainda, de comercializar cerca de 30 mil peças. Mais detalhes na reportagem. Cássio produz esporas, freios e estribos para montaria. Os segredos do ofício foram aperfeiçoados com a convivência durante o período de Expo Inter com seu Gregório, um artesão de Uruguaiana. O mestre faleceu, mas o jovem aprendiz pretende continuar o legado. Todas as vezes que eu vim em Esteio, eu sentava no banco e ficava duas, três horas conversando com ele. E ali foi a minha escola. É o seguidor, então, do seu Gregório? Olha, se esse for o título, para mim é um prazer, é uma honra ter sido seguidor dele. Cássio é um dos 295 artesãos de 56 municípios gaúchos que estão expondo seus produtos na feira de artesanato da Expo Inter. Esse é o maior evento do setor no estado. Os expositores participam do programa gaúcho do artesanato, que busca a profissionalização da atividade. Nós queremos atrair mais artesões junto à fundação. Nós temos hoje em torno de 45 mil na ativa, mas tem mais de 30 mil que estão sem a sua carteirinha. Então, nós queremos resgatá-los e colocá-los no mercado de trabalho. Estamos criando novas feiras no estado do Rio Grande do Sul para fortalecer o artesão. Nesse estande, o destaque são os brinquedos pedagógicos, feitos, é claro, artesanalmente. A gente tem jogos individuais, tem jogos que envolvem a família inteira, porque o nosso maior princípio é a integração familiar. É, sim, eu acho que isso é a base de tudo. São 118 estandes em 1.600 metros quadrados e uma grande oferta de produtos. A gente gostou bastante dos artesanatos, assim, bem, assim, as coisas de casa, bem legal, bacana. A gente gostou todo o dinheiro. Ainda não, eu guardei um pouco para quinta-feira, porque quinta vai voltar. A exposição de artesanato do Rio Grande do Sul acontece dentro do Parque da Expo Inter, próximo ao Pavilhão da Agricultura Familiar. Funcionários do Hospital Porto Alegre realizaram um pedágio solidário em frente à instituição em protesto contra a demissão de 107 profissionais sem o pagamento das verbas recisórias. Os trabalhadores pararam o trânsito em frente ao hospital em intervalos de dois minutos e circularam por entre os carros com um cofre de isopor pedindo colaborações. Também usaram o nariz de palhaço para denunciar o parcelamento das dívidas trabalhistas com os demitidos, o que não foi aceito pelo Ministério Público do Trabalho. 28 ex-funcionários já entraram na Justiça. 16 obtiveram a liberação do FGTS e o encaminhamento do Seguro Desemprego. As contas do Instituto de Saúde e Educação Vida, que administra a instituição e da Associação de Funcionários Municipais da capital, a antiga gestora, estão bloqueadas. Uma fila com centenas de pessoas nesta quinta-feira chamou a atenção de quem passava pelo Instituto de Cardiologia em Porto Alegre. A fila percorria mais de 100 metros em torno do hospital. Gente que buscava agendar ou reagendar consultas e marcar exames. Muitos foram informados de que não haveria senha para todos. Se não der hoje, amanhã vai ser entregue ficha, segunda vai ser entregue ficha, terça, quarta, sexta. A diretoria do Instituto de Cardiologia informou que a formação de filas é normal em alguns períodos, mas que nesta semana ocorreram problemas que tornaram a espera maior. O Instituto não esclareceu que falhas ocorreram, mas diz que elas foram consideradas pequenas. Na Serra Gaúcha, quinta-feira de sol com pouca variação de nuvens. Em Caxias do Sul, mínima de 9 e máxima de 19 graus. Em Passo Fundo, a nebulosidade aumenta no decorrer da tarde, máxima de 20 graus. Na região noroeste, sol com poucas nuvens. Em Ijuí, mínima de 10 e máxima de 21 graus. Veja daqui a pouco, a Escola de Chimarrão comemora mais uma edição na Expo Inter com recorde de visitas. Sol com pouca variação de nuvens. Em Uruguaiana, faz mínima de 11 e máxima de 20 graus. Em São Borja, céu claro com pouca nebulosidade à tarde, máxima de 23. Em Alegrete, céu claro com poucas nuvens, máxima de 22 graus. Começa aqui no Canal Aberto e no segunda edição à noite, a apresentação do Minuto do Candidato. Cada dia, vamos apresentar um candidato às prefeituras de Canoas, Pelotas e Porto Alegre. Eles vão declarar em 60 segundos suas propostas, se forem eleitos os prefeitos em suas cidades. A partir de hoje, vamos conhecer as prioridades daqueles que vão disputar a confiança dos eleitores e Canoas, no dia 2 de outubro. Olá, eu sou Bete Colombo, sou candidata à prefeita por Canoas, pelo Bloco do Orgulho Municipal. Quero ser prefeita para continuar todas as obras que venho fazendo junto com o prefeito Jairo Jorge. Nós temos muitas propostas, propostas para o crescimento da nossa cidade. Entre elas, quatro unidades de especialidades médicas, uma em cada quadrante. Quero também ampliar a nossa guarda municipal para garantir a segurança da nossa cidade. E na educação, vamos fornecer uniforme escolar e material escolar para todos os alunos, inclusive aqueles de 4 e 5 anos. Vamos continuar trabalhando, vamos fazer muito pela nossa cidade. Vamos garantir, manter todas as nossas conquistas e continuar fazendo as mudanças que são necessárias. E um dos espaços mais visitados, visitados da Expo Inter, é a Escola de Chimarrão. Além da tradicional distribuição de erva e chimarrão, são oferecidas dicas de como preparar o mate, cuidar da coia, guardar a erva e aquecer corretamente a água. Somente nesses primeiros dias já recebeu um número recorde de visitas. E quem está lá na Expo Inter, ele vai nos dar mais detalhes, é a Lisele. Lisele, contigo, Lisele. É isso aí, Marcelo. É bem fácil caminhar aqui pelo parque e encontrar alguém sempre na companhia aí, com chimarrão, com a térmica debaixo do braço. E hoje, aqui na feira, neste momento, está sendo assinada a criação da Frente Parlamentar da Erva Mate. O Estado produz 61% do que é consumido no país, mas ainda assim compra do Paraná. Essa Frente Parlamentar, a intenção dela é organizar melhor a cadeia produtiva. E quem vai poder falar melhor sobre isso é o Pedro Schenkber, da Escola do Chimarrão de Venançoários. Pedro, essa questão da organização da cadeia produtiva é uma demanda antiga, né? É, realmente é uma demanda antiga e muito importante essa criação da Frente Parlamentar de Apoio, a Erva Mate, por causa que é mais um órgão que se agrega para essa dádiva que é a nossa erva mate, é o chimarrão, que estava precisando disso aí. E aqui falando da Escola do Chimarrão presente aqui na Expo Inter. O pessoal passa bastante por lá, já dá para sair com o chimarrão pronto e também aprender 36 tipos diferentes de fazer, né? Qual é esse aqui que você está na mão? Esse aqui é o do furo. O que acontece? Nós temos 36 modelos para uma forma de valorizar o chimarrão, como eu já falei, né? E também para que os visitantes da Expo Inter saiam daqui enriquecidos com algum conhecimento mais, principalmente da nossa cultura, né? A gente pode também falar um pouquinho das propriedades da erva mate, principalmente digestiva, né? A erva mate tem mais de 190 princípios ativos já descobertos. A planta da erva mate é a planta mais completa do planeta em termos nutricionais e medicinais. Isso pouca gente sabe e aí vem a importância da Escola do Chimarrão que divulga. Nós temos um médico que é vice-presidente da escola que compila os estudos que há no mundo e nós os divulgamos para as pessoas. Muita gente toma chimarrão sem saber porquê. E nós dissemos o seguinte, quem toma chimarrão vive mais e vive melhor. Ok, Pedro. Muito obrigada pela tua entrevista. Pois é, por hoje nós nos despedimos aqui da Expo Inter, mas não sem antes falar da programação da tarde. O que a gente destaca hoje é a programação cultural. Às 5 da tarde tem o show do Luiz Marenco e às 7 da noite o show do Gaúcho da Fronteira. Lizelle Félix para o Canal Aberto. A Brigada Militar entrou em ação para dispersar um grupo que depredou a sede do PMDB em Porto Alegre na noite desta quarta-feira. Os ativistas fizeram um velório simbólico da democracia e depois arrombaram a entrada do prédio. O ato de vandalismo aconteceu na Avenida João Pessoa. Durante o protesto, o grupo invadiu a sede e quebrou objetos e equipamentos antes de incendiar um container e jogar para dentro da sede. A manifestação começou na Esquina Democrática e reuniu mais de 3 mil pessoas conforme a EPTC. O manifesto é organizado por movimentos sociais contra o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. E o prazo para o saque do abono PIS-PASEP foi prorrogado mais uma vez. O governo federal voltou a prorrogar o período para o saque do abono PIS-PASEP ano base 2014. A data limite para o resgate, que era até esta quarta-feira, agora será o dia 31 de dezembro. Quase um milhão de trabalhadores ainda não sacaram benefício, o que equivale a um salário mínimo de R$ 880. Para saber se tem direito ao abono salarial, o trabalhador pode ligar para a Central de Atendimento do Ministério do Trabalho, pelo número 158 ou pela página do órgão na internet. Na região central, quinta-feira de sol com aumento de nuvens no decorrer da tarde. Em Santa Cruz do Sul, as marcas ficam entre 11 e 23 graus. Em Santa Maria, céu claro com pouca nebulosidade. A máxima chega aos 21. Em Cachoeira do Sul, tarde de sol com pouca variação de nuvens. Mínima de 10 e máxima de 21 graus. Tive uma ideia para expulsar eles. Uau! Uma hora eles vão cansar. E aí? Aí eles vão embora. É como se a gente tivesse expulsado eles com um pouco mais de paciência. A seguir, vamos relembrar a trajetória de um dos grandes nomes da dramaturgia brasileira, Lillian Lemertz. A campanha, tarde de tempo firme e temperaturas mais baixas. Em Bagé, faz mínima de 8 e máxima de 20 graus. Em Pelotas, sol com pouca variação de nuvens. Máxima de 19 graus. No litoral sul, céu claro com predomínio de sol ao longo do dia. Em Rio Grande, a temperatura varia de 13 a 16 graus. É um amigo, Matias. Amigo, Matias. Amigo, Matias. Se ontem havia um filme argentino e um filme brasileiro, mas com pinta de argentino em gramado, hoje temos o inverso. Um longa-metragem brasileiro e outro argentino, mas que teve produção também brasileira. Quem for ao Palácio dos Festivais hoje vai assistir Estrangeiros Teiros, que a gente acabou de assistir na Agenda Cultural, Fernanda, do cinesta O Papo Curoto, e o Nacional Tamo Junto, no Ateu Sousa. Mas quem sabe mais vai falar para a gente a Fernanda Bastos, lá da Infimicultura, falar um pouco de gramado para a gente, o Festival de Cinema Granada. Tudo bem, Fernanda? Boa tarde. Tudo bem, Marcelo. Pois é, o filme Tamo Junto, do cineasta brasiliense Matheus Souza, traz atores da novíssima geração em uma comédia romântica que fala de relacionamentos e da solteirice. O elenco estrelado conta com Sofie Charlotte, Fábio Porchat, Alice Wegman e Leandro Soares. O Matheus já havia conseguido se destacar com um filme independente de 2008, chamado Apenas o Fim, com os atores Erika Mader e Gregório Duvivier. E em 2012, com Eu Não Faço a Menor Ideia do que eu estou fazendo com a minha vida, protagonizado pela Clarice Falcão. Todas histórias leves e com enfoque na passagem de jovens adultos para a maturidade. A estreia está prevista para outubro, logo mais. Mas, claro, o pessoal lá do Palácio dos Festivais terá a oportunidade de conferir antes. O outro destaque da noite é o longa Esteiros, que é coprodução entre Argentina e Brasil, dirigida por Papo Kuroto, e fala de amor e reencontro. A partir dos personagens Matias e Jerônimo, que cresceram juntos em Passo de Los Libres, na Argentina, na adolescência, se apaixonam, mas acabam se separando. E, em um reencontro, anos depois, eles revivem o antigo sentimento, mas com diversas dificuldades. Vale dizer, Marcelo, que esse filme teve passagem pelos festivais, foi muito elogiado, inclusive, pela temática LGBT. Maravilha. Tamo junto, então. FM Cultura e TV. Exato, FM Cultura e TV. É hashtag tamo junto. É isso aí. Obrigado, Fernanda. Abraço. Uma atriz gaúcha que nasceu em Porto Alegre, cresceu no bairro Menino Deus e estudou no Colégio Julinho. É um dos grandes nomes da dramaturgia brasileira. Na série de reportagens para relembrar os artistas gaúchos que se destacaram no cinema, nós fazemos hoje uma homenagem a Lilian Lemertz. Os registros escolares são de uma menina nascida em 1937, filha de alemães, que se criou na Rua Silveiro, em Porto Alegre. Mas a importância da escola vai além para Lilian Lemertz. Sem ninguém com vocação artística na família, foi no Colégio Júlio de Castilhos que ela começou a fazer teatro. O convite para atuar veio de outro futuro grande nome. Recebeu um convite do, se não me engano, do Antônio Abrujão, para fazer uma peça. Mas para isso, era preciso o apoio da família. Em dúvida, contou como é que era para o enredo, contou para a mãe e a mãe deu força, gostou. E ajudou ela a seguir, tomou essa decisão. Entre a primeira peça e a escolha pela profissão, Lilian experimentou outra estreia. Era 1956 e um famoso estilista de chapéus precisava de uma manequim para reproduzir aqui o que via em Paris. Um dia, Linel Martins, que era diretor da revista do Globo, disse, tem uma menina na faculdade que é muito bonita, muito simpática. Eu acho que ela seria uma boa manequim, dentro dos conceitos que você me falou. Eu digo, traz ela aqui. E ela trouxe a Lilian. Pois a passarela virou um caminho para o teatro. E a Lilian é a mesma coisa. Conhece? Não sei, não entendo nada. Eu disse, filho, é uma coisa meio como teatro, eu digo, é, um teatro. E assim ela ficou a nossa principal manequim daquela época. Cássio era o irmão que assistia às peças na escola e que acompanhou o início da carreira da atriz. Em 1963, Lilian, já casada com Linel Dias, se muda para São Paulo. Dois anos depois, ganhou o prêmio do jornal O Estado de São Paulo como melhor coadjuvante na peça Quem tem medo de Virginia Woolf. Em Baila Comigo, da Rede Globo, um dos papéis mais marcantes. Ela foi a primeira Helena do novelista Manoel Carlos. Tá afim de enlouquecer todo mundo? Não, não é mentira, não é mentira. Essa é a verdade mais bonita, como disse a Lia, porque eu não tenho mais do que mentir. Nas gravações do filme Desejo, um trauma de infância voltou à tona. Uma vez, quase nos afogamos na praia, né? Então, ela não gostava de fazer, de água, de nadar, essas coisas não eram muito chegadas. E tinha um filme que ela tinha que participar na água e tal. Então, quem fez foi a Júlia. E nós estávamos presentes lá nessa gravação em São Paulo. Uma carreira que terminou precocemente. O Brasil eufórico no início da Copa do México perdeu uma estrela fora de campo em 5 de junho de 1986. Ela sabia muito bem o que ela queria, né? Que ela queria fazer teatro. Que ela era muito meiga, muito suave. Era uma pessoa encantadora. Pena que faleceu muito cedo. Ela era maravilhosa. Me casar, ter uma casa sossegada, um rendimento certo. O canal aberto volta amanhã. Fique agora com o programa Plano de Juluco com a Clarissa Lima. Outras informações na segunda edição às 7h15 da noite. Você fica com a Orquestra Filarmônica da PUC que realizou na noite desta quinta-feira um concerto, melhor na noite de quarta, né? Um concerto com canções famosas do cinema de ontem e de hoje. Boa tarde para você. Até amanhã. Sous-titrage Société Radio-Canada Amém.